Eu queria saber o que você achou da proposta de redação e qual foi o caminho que você encontrou aí na argumentação. Então, eu achei até uma proposta tranquila, eu estava esperando uma prova mais estilo FUVEST e eu fiquei surpresa. O caminho que eu segui foi na argumentação do capitalismo, como que hoje em dia a sociedade vê esse consumismo, da necessidade de ter alguma coisa com aquela marca, com aquele ideal, foi mais ou menos esse caminho que eu segui na hora, que foi a luz que me veio no momento. Era um tema que você esperava, Jussara? Ou não estava entre os temas cotados, na sua opinião? Não estava entre os temas cotados, porém é um tema que é comentado diariamente, principalmente quando você está em meio com os meios de telecomunicações com jornais, mas é um tema que é bem abordado, como o André comentou no começo. Então, é um tema do dia a dia da gente. Então, não fica uma coisa tão abstrata como os temas anteriores da FUVEST. Entendi. Jussara, como é que você se prepara para a prova de redação da FUVEST? Preparar para a redação é só praticando. Não tem outra maneira. Você tem que praticar. Pegar as provas anteriores e praticar e ter alguém para te ajudar a corrigir e melhorar o que você está errando. Então, não tem outra maneira. E aí, Jussara, qual foi a sua linha de raciocínio a partir do tema que você viu? Você já identificou que é um tema que faz parte do dia a dia. Isso já é bom, essa percepção. Já é boa ter essa percepção. Para você, como é que foi o desenvolvimento? Como que você concluiu esse tema? Bom, na abordagem final, eu peguei um pouco... Teve uma questão que abordava a diferença social das personagens de Brás Cuba com Dona Plácida. Eu abordei um pouco por esse lado, querendo visar que se você não tem a sorte de ter acesso a essa parte financeira, você vai ter o mesmo tínuo que essas personagens. Se você quiser, você tem que correr por fora. Foi mais ou menos essa abordagem que eu fiz. Interessante. A ideia do acesso. Acho que está aí uma maneira boa de trabalhar esse tema, que é essa ideia. Quer dizer, se as melhores coisas do mundo, como o texto do anúncio dizia, estão ali num shopping center e você precisa ter o cartão de crédito X para você conseguir ter. E quem não tem acesso a isso? Porque existem pessoas que não têm. Apesar dos milhões de brasileiros que hoje em dia têm o cartão de crédito. Exatamente. O cuidado que a gente precisa ter também, e acho que a universidade quer isso, é que nós vivemos, a maioria que prestou essa prova vive em São Paulo, essa megalópole, e a gente tem acesso a tudo isso, está tudo aí. Agora, ainda em São Paulo existe muita gente que não tem, mas fora dessas grandes cidades, Brasil afora, muita gente ainda não tem acesso a tudo isso. E aí, essas pessoas estão condenadas a não viver as melhores coisas do mundo. Acho que essa discussão é uma discussão importante de se enxergar, porque o universitário não vai atuar, depois que ele estiver atuando na sua profissão, ele não vai atuar só nesse público, que é o público que tem acesso a tudo isso. Ele não vai atuar diante só dessa realidade. Então, apesar da universidade não ter induzido, apesar da FUVEST não ter induzido o raciocínio para nenhum lado, acho que ela também queria ver essa percepção, de colocar ali, de ter ali no seu ambiente alguém que pense de uma maneira ampla, que enxergue, ou seja, quem tem acesso a esse cartão e a essas coisas que são tidas como as melhores do mundo, e quem não tem acesso a isso, como é que fica essa realidade.